Eu queria não sentir essa saudade Que me faz perder o sono e querer mais, mais, mais Eu queria segurança e liberdade Mas agora só contigo eu fico em paz, mais, mais É a mente que anuncia quando o coração nos trai Abre as asas, alça a vovôa, vai, vai, vai Minha alma se liberta cada vez que eu penso em ti Vai no fundo da saudade e me traz, traz, traz Esses olhos que eu não esqueço nunca mais Penso em ti, se eu for lembrar de mim eu vou pensar em ti Penso em ti, a cada ponto só que eu vivo sem poder te ver Penso em ti, é só deitar na cama e a chama aclama-te Penso em ti, até querendo te esquecer Eu queria não sentir essa saudade O que me faz perder o sono e querer mais, mais, mais Eu queria segurança e liberdade Mas agora só contigo eu fico em paz, mais, mais É a mente que anuncia quando o coração nos trai Abre as asas, alça a vovôa, vai, 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 vai Minha alma se liberta cada vez que eu penso em ti Vai no fundo da saudade e me traz, traz, traz Esses olhos que eu não esqueço nunca mais Penso em ti, no dia a dia no meio da rua eu penso em ti Penso em ti, na correria de copa acabando mesmo ali Penso em ti, passando pela tua esquina eu penso em ti Penso em ti, andando pela praia as ondas vão bater em mim Penso em ti, é só pegar o violão e eu penso em ti Penso em ti, enquanto você dorme Penso em ti, se eu for lembrar de mim eu vou pensar em ti Penso em ti, a cada ponto só que eu vivo sem poder te ver Penso em ti